O que é o Roberto? O Lodemar Tudo bem, Lodemar? Você é de onde, da Bahia? Salvador Salvador, você faz o que da vida? Eu sou dono da franquia de Acarajé Franquia de Acarajé na Bahia? Você gosta? O que você recomenda pra gente aí pra passar um final de semana? Uma muqueca fora de época Na Bahia Tem que ir pra Tapoã e depois ver o Bavi Bahia e Vitória? Você torce pra que time? Pro Vitória Tem o hino do Vitória aí? Sou... Bahia é um time muito disputado Mas Vitória é um time muito melhor Vitória, Vitória O hino do Bahia Somos da Turma Trícola Boa, boa, Baiano Valeu, Baiano Valeu, um abração pra você Quer mandar um abraço pra alguém da Bahia? Bahia tá muita gente Falar pra todo mundo Não daria pra nem mexer a fonte nova e mandar um barragem Obrigado As maracutaias dos irmãos Batistas na JBS Ah Irmãos Batistas e Irmãos Bacalhau Ah, já sei onde eu tô então É O Wesley e Wesley Se você tivesse um filho, você daria o nome de Wesley ou Wesley? Nenhum dos dois Você só tem essas opções Deus Só tem essas opções? Você só me dá essas opções? Só tem duas Wesley e Wesley A gente quer roubar da audiência A gente usa essa técnica, né? Bem Johnny Kleber Que é o que? Não, não, eu não vou fazer Vai fazer Você vai fazer Porque o cara vai entrar no Twitter Deixa eu falar pra você Você acha a sacanagem? Ele vem aqui Quantos processos nós já tivemos? Vários Mas você nunca foi preso Quem? Quem? Não, não vem não Não vem agora Não vem agora Não vem agora O guardão do Bolsonaro Não é guardão do Bolsonaro Você guardão do Bolsonaro Você guardão do Bolsonaro Inclusive o presidente se solidarizou com o Danilo Eu vou fazer campanha pro meu amigo Danilo Gentil É isso aí Hashtag Danilo Livre Gentil e Livre Ou Danilo Gentil e Livre Porque aqui Ponto, eu já desliguei ela Não vai fazer campanha nenhuma Cada um Cada um vai lá e resolve o seu B.O. É, senhor Nós fomos lá Não resolveu Quem foi colocar o terno para nós? Vários Quanto tempo? Quanto tempo? Eu vou falar pra você agora Vou falar pra você agora Porque aqui é macho Quanto tempo você foi lá e ficou doando sangue? Muito Isso é verdade Isso é verdade Eu já fui preso Humoristinha se levantou Quem fez uma hashtag? Gordão Esse gordo traíra Nunca, nunca Sempre tive do lado do pânico Dez anos Sempre tive do lado do pânico Foi lá Eu fui preso, pô Você foi preso aonde? Fui preso Você nem sabe Você é meu amigo É Meu amigo É minha filha Se não levaria cigarro pra você Mandava mensagem Levaria cigarro pra você Por que nós vamos lá? Isso importa Porque se a gente tem um B.O. A gente vai lá E resolve E resolve A galera que foi preso Eu não quero ver quem vai me aguentar falando lá Não precisa de trouxa De trouxa de Twitter Que esses caras fazem Mas a última entrevista Que teve aqui do Gentilha Emílio, você foi muito elogiado Eu queria só pontuar A sua condução aqui Democrática Ele tá querendo puxar o seu saco Só isso que eu tenho pra falar Paula, sabe qual que é a diferença Entre a minha pessoa e a sua? Ela criou uma intriga E foi embora Eu não dei pro Ronivon Pra participar do programa É uma vinheta aqui Aqui é trabalho Eu falei mesmo Tá bom? Tá bom? Só pra ficar sabendo Isso é uma calúnia Uma calúnia nada Ronivon não teria coragem Desculpa Paulinha Desculpa nada Não, o Ronivon é um cara de grife Esse programa é da verdade Muito bem Então hoje aqui no programa Manu, Manuela Dávila E também a presença Da deputada mais jovem de Santa Catarina A Ana Caroline Campagnolo O nosso papo será esse Certo? Certo É um papo assim Cada um tem um posicionamento Mas são duas pessoas muito inteligentes Muito combativas E que estão lá Certo? Então vamos respeitar Eu, nós lançamos a minha candidatura Assim como a retiramos Porque nós defendíamos Que mais gente se unisse Pra derrotar o Bolsonaro Claro Né, então Bolsonel Por quê? Porque esse Não deu certo aí Tá ok? Não deu certo Tá ok? Eu queria sempre ouvir Eu queria agradecer a todos vocês aí Você sabe como a turma ia votar No Bolsonel Aí ela assim, ó Cara ia Aí fazia assim Esse é tu Ia fazendo arminha Agradecer o Emílio aí Pelo voto A turma mudou E a Manuela Dávila Já já a gente volta E vamos deixar a Aninha falar Que a Aninha não falou nada Eu não sou de interromper Eu sou democrática Eu não interrompo Eu interrompo demais Você é Próximo Próximo Silêncio Você acha que eu sou comunista? Não, claro que não Brincadeira Você tem que ter uma pastral Feito no Google O quê? Google, né? O seu, uma pastral? O teu, o meu eu tenho O meu tem? Tenho O pessoal Você tem sua vida inteira Emílio na internet Fazer colavão Não, não É, tem doce Emílio Outro exemplo Teve um dia em que ela queria sair Ela escreveu isso no livro Queria sair para trabalhar E a Laurinha estava com febre E ela se sentiu culpada de sair Por causa que a filha estava com febre E aí o Duca disse Não, deixa que eu cuido E ela mesmo assim ficou receosa em sair E ela chama isso de machismo Ela diz Ah, eu vi que tinha machismo dentro de mim Não é machismo o nome disso O nome disso é maternidade É ser mãe Você vai me interromper já? Não, não Não, não, eu só queria Eu só queria Desculpa Não, peraí Esse é um problema que eu digo Há anos que é o problema do movimento feminista Toda mulher Que pensa de qualquer forma Aleatória Uma contrária a outra Você vai conversar Todas elas são feministas E todas elas têm o seu feminismo E um Redescobrir um novo feminismo E um novo modelo de ser feminista Uma nova forma de ser feminista Bom, mas se o feminismo é tudo Ele não é nada Pelo amor de Deus O que é o feminismo? É preciso ter uma definição É preciso ter Vamos me interromper É preciso ter uma definição do que é o feminismo E por exemplo Alexandra Kolontai Tivesse a credibilidade Que tem quem envia um negócio pro celular do cara Pai, mãe, irmão, amigo Aí eu falei Eu posso ser morta na rua Porque move uma paixão Ou esfaquear Não dá pra ter uma conversa séria É incrível, né? 28 já é adulto, né? Não é? Calma, vocês estão nervosos Calma, Manu Se acalma Vou te passar uma maconha Deixa eu só Tá difícil concentração, Manu? Então, você vai me interromper Paraguai prende tenente Paraguai prende tenente Que enfrentou a cúpula do exército Para amamentar o seu bebê Paraguai prendeu a mulher Tu não é mãe, né? Quando tu amamentar Quando você tiver seu lugar de fala Não tiver meu lugar de fala Eu sugiro que ela amamente Pra dar uma opinião Sobre o que é amamentar Num espaço público no Brasil É engraçado Pra falar das mulheres negras A Branca pode, né? Eu não posso falar Não posso Eu perdi meu lugar de fala Não, você falou que Enquanto ela amamentar Tudo bem, mas você pode Falar pelas mulheres negras Indo do Branca É bem a carinha da esquerda Não, acho que Desculpe usar essas palavras Pois não Tanto baixo Chula Palavras chulas Mas eu acho que O movimento feminista Tá meio sapata agora Tá indo meio Tá uma coisa Meio sapateiro Tá uma coisa assim Meio conturbada Sapatênis É o que ele falou Exato Como diz Lula Coisa não tem Não tem o que fazer Essa, essa A Ruth Ginsburg Ela queria a igualdade Porque se você pensar Porque eu entendo Que deve ser difícil Para a deputada Falar sobre o ministro Que ameaçou de morte Uma deputada Que questionou as laranjas Do partido do Bolsonaro Vamos falar do Lula Que chamou as laranjas Do partido do Bolsonaro O Lula já tá preso A gente pode falar Sobre o ministro Que ameaçou de morte Pode falar sobre os filhos Do papai que mandam no Brasil Vamos falar do que o Maduro Fez o que o Stalin Fez pelas mulheres É dificuldade de falar Sobre o que o Stalin Fez pelas mulheres Mas do outro lado também, né Manu Mas você tá Só de ouvir o Palavras Dois lados Pelo amor de Deus Não, foi só É só do lado que tem machista Mas é os dois lados Ela acabou de falar O Lula falou Grelo duro Das mulheres Você achou disso Sim, sabe o que é grelo duro? É clitóris estimulado Pra mim é sexualidade Uma mulher pode se sentir ofendida Claro que pode Quando me perguntaram Se era machismo do Lula Dizer que eu era bonita Eu falei sim Naquela ocasião foi Eu não tenho nenhum problema Eu não acho Mas você sabe por que, né? Eu tento estudar Entender por que É um fenômeno profundo Porque ninguém Confia mais em ninguém É claro A gente tá no momento do Brasil Que ninguém mais confia Os caras que tão ouvindo a gente Não confiam em ninguém A perda da empatia Também é um processo global Você acha isso mesmo? Eu acho muito interessante isso A Manu fala no livro dela Sobre empatia Vamos falar depois do comercial? A gente fala depois do comercial É uma trinchada Tá lá Peraí, calma Tá triste, ó Não é, que eu tenho que fazer Um break, pô Só me chama pra me interromper Outra vez eu vou Chegar pra ela Olha Faz um livro Esse não é um privilégio teu Porque eu falei Que isso não é machismo? 150 mil mensagens Não vai Aquele cara é um horror Eu falei, pô gente Que cara é um horror? A Samia ligou pra ela E falou isso A Samia ligou A Samia ligou A Samia ligou E falou, ó Não vai não Mas isso que é, Manu É o genocídio É a rede social Sabe por quê? Porque os caras Sabe o último comentário Tu não me interrompeu O paper break? Sabe por quê? Os caras Tá brava Tá revolta Você tá muito Você tá muito O paper break Fazer uma pergunta Pras duas Pras duas? Pras duas Pois não Eu queria saber Se vocês acham justo Os deputados poderem falar o que querem E tendo a imunidade pra falar o que quer E o cidadão de bem não pode falar o que quer Tendo em vista o caso de Danilo Gentili Tá ok? Essa é a pergunta Tu fala o que tu quiser Mas tu é responsável por isso Eu nunca defendi que a imunidade parlamentar pudesse servir pra isso Mas você acha que cada um pode falar o que quiser? Acho que cada um pode falar Você acha que foi errado o lance da prisão do Danilo lá? Não tem contradição Por exemplo Eu posso olhar pra tua cara? Claro que não Eu posso olhar pra tua cara aqui agora e dizer Tu me estuprou Então E aí vai ficar em cómulo? Você boa Tu tem o direito de me processar Eu tô mentindo? Ué, mas Vai deixar eu falar e dizer que tu é um estuprador? Eu tenho o direito de falar Isso é o que garante a liberdade de expressão Eu ser livre para falar Mas você exagerou também, né? Imagina essa cena horror Você falou que você Não é só exagerar Por favor, a Aninha vai falar Você falou que Aí o que a Constituição fala, né? Muito bom o exemplo da Manu De falar sobre a gravidade de acusar alguém de estuprador Exatamente aquilo que Maria do Rosário fazia dando de cara É, foi, eu lembro muito bem O senhor lembra? Eu lembro muito bem Fiquei meio triste, chateado Então, você deveria ter processado, Maria do Rosário Segundo a nossa amiga Manuela Dá que eu te dou outra Bolsonaro deveria ter processado Maria do Rosário por acusar de estuprador Então é um tópico importante Boa E segundo A processão não pode ser em cima de fake news Ah, fake news porque Porque é fake news a mulher que ela deve ver no champinha Pelo amor de Deus Veja o que te deu Ela defende o champinha não dá, né? Vê o que te deu Aí ferrou, né? Não dá E ela acusou, ele disse Chamou ele de estuprador Champinha! Não, não, não Ela me chamou de estuprador, tá bem? A esquerda pode te ver Mas vê como é forte o negócio da mentira Pergunta o que fala O pai da menina que foi executada pelo champinha Se ela defendeu alguma vez Eu não tenho procuração pra defendê-la Minhas redes sociais, elas têm mais likes que o Mick Jagger Então eu preciso anunciar Porque todo dia tem palestra Só isso Obrigado O Carl tá com uma careca maravilhosa Lustroso Parece uma rola Eu passo um produto que eu não posso falar qual que é Parece Desculpa Foi rasteiro agora Foi que tava fazendo uma rola Lustroso Eu falei que não ia repetir isso Eu vou embora Os caras tão loucos Amanhã Mais um convidado super especial O cara mesmo melhora esse programa Amanhã Amanhã teremos presenças ilustres nesse programa também Convidados especiais Convidados especiais É Isso é uma introdução pra que você não saiba Convidados Às vezes é uma renda Com ninguém São dois convidados Amanhã é incrível Dois convidados Incrível Maravilhoso Mega Maria e Loro José Incrível Mas vamos saber na hora Tchau gente Até amanhã Valeu Tchau Tchau